Olá pessoal, estou aqui com a Emília da Ateli Tecidos e Afins, nós estamos aqui no mercado municipal paulistano na feira de artesanato e o que é que você trouxe aqui para a feira? Eu vi que tem pano de prato aí, é isso? Você trabalha com... você trabalha com... Patchwork e costura criativa. Vamos mostrar um pano de prato aí, tem muito colorido aí, né? Tem um preto que é um... É um preto e aí o que que é? Aplicado? É um apliquei, apliquei com pintura, tá? Com pintura e esse pano de prato tá quanto? 35, mas eu tenho também aqui ó, vamos mostrar esse aqui, é um laranja esse aqui, né? 35 também, pega um pink aí, tem um pink? Vamos ver o pink, né? Vamos mostrar aqui ó, tá aí ó, aqui apliquei bonitinho, tudo pano de prato, 36, quer dizer, tem uma variedade enorme. É tudo estilotec, tá? Tá, fora o pano de prato, o que que é isso aqui? Isso aqui são caminhos de patchwork. Caminhos de patchwork. Isso. E isso é para pôr na mesa, é isso? Para pôr na mesa. Tá, quanto em média os caminhos? Esse daqui tá 100 e esse tá 180. Tem um metro e oitenta. Um metro e oitenta. Vamos mostrar aquele puxa saco ali. Aqui tem puxa saco de bichinho, né? Isso, vários tipos de puxa saco. Olha aí, tem o dono da cozinha, o cozinheiro, a menina que tá aqui, a cozinheira, que tem o que? O cachorrinho, é gatinho esse? Gatinho, cachorrinho, saco. Quanto em média esses puxa saco? Cinquenta reais. Cinquenta reais, tá. Para colocar papel higiênico. Legal. Quer dizer, tem uma diversidade grande. Muito grande. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui. Aqui o que que é? Esse é um jogo que tem pano de prato. Pano de prato. Tem esse daqui para colocar em cima do fogão. Tá. É um jogo, três peças compondo o joguinho. Em média quantas, três? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. E aqui me mostraram também, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Me mostraram aqui um porta, é um porta-travessa, né? Esse é um porta-travessa. Você coloca a travessa. Se você levar no colo, não vai te queimar, porque olha, tem uma madeirinha que você puxa. E separa aí, tá. Fecha aqui. É, pode ter o que que quiser. Aí, você pega aqui e leva a travessa. Já vai fazer a festa na casa da sogra. Quanto em média esse porta-travessa? Oitenta reais. Oitenta reais. Para isso, tem... Esse daqui também tem o suplaz. Suplaz. Com o suporte a guardanapos. Em média quanto? Cento e vinte. Cento e vinte o jogo. Em média? Cento e vinte o conjunto. Cento e vinte o conjunto. Com todas as peças. Isso. Com os guardanapos. E aqui o jogo americano que eu vi aqui, tem o jogo americano, que é esse aqui, ó. Uma peça, duas, três, quatro peças. Quanto paga o jogo americano? Em média? Cento e vinte. Cento e vinte com patchwork também. Legal. Aqui... Temos também o cobre-forno. Cobre-forno? É, esse é o cobre-forno. Tá. Esse cobre-forno você põe na frente do forno. Tá. Aqui, você põe na frente do forno. Tá. Já protege. E esse você põe em cima. No tampo. Legal. Olha aí. Cobre-forno e o tampo. Muito legal isso. A diversidade é grande. Aqui tem bolsinhas, né? Tem bolsinhas. Bolsinhas. Em média quanto? As bolsinhas quarenta reais. Quarenta reais. Tem ganhante. O que que é isso aí? Porta-filtro. Porta-filtro de café. De papel. Quanto tá o porta-filtro? Trinta. Trinta reais. E a Dirce, né? Não. Darcy. Como é que é? Darcy. Darcy, desculpa. Darcy tá aqui também. Já tá trabalhando, né, Darcy? Tá, fazendo ali. Não para, não. Um tapete em crochê. Tapete em crochê. E aqui? São necessaires. Vários modelos. Vários modelinhos necessários aqui. É um cachepô com duas toalhinhas de lavabo. Cachepô com duas toalhinhas de lavabo. E o barrado acompanha o cachepô. E o barrado acompanha o cachepô. Quanto em média? Cinquenta. Cinquenta. O cachepô com as duas toalhinhas. E aqui vem mais. O que que é isso aqui? Ah, esse daqui é a novidade. Faz sucesso aqui. O que que é essa novidade? É uma torre. Tá. É uma lancheira. Uma lancheirinha. Que ela é assim. Tá, fica... Um charme, né? Aí depois você abre ela. E ela fica assim, ó. Vira a toalhinha. Tá. Pra você comer. Terminou de comer. Você vai, certo? Isso aqui. Põe a lancheirinha ali. E a lancheirinha de novo aí, ó. É só puxar o zíper. Zíper, fechou. Fechou. E a sua lancheirinha fica lá dentro, né? Fica lá dentro. Olha, o lanche, a marmitinha. Ou lanche, a marmitinha. Quanto em média é isso aqui? Quanto em média é isso aqui? Quarenta reais. Quarenta reais. Olha, só novidade isso aqui. Essa também é outra lancheira. Tá. E é térmica, tá? Ah, e é térmica, tá lá. Quanto em média? Também quarenta reais. Quarenta reais. Me diga, gostei do produto aqui das professoras, né? Porque além de fazer, ainda dá aula. Quanto é a aula. Legal. E tem uns aventais. Tem avental aqui embaixo também. Opa, esse é bom, hein? Tem churrasqueiro, cozinheiro. Avental de churrasqueiro, de cozinheiro. Dá. Tá aí. Galinha. Quantos aventais? Setenta e cinco. Setenta e cinco. E me diga uma coisa. Vem cá, fica perto da Dias. O que? Dias. Já mudou o nome. É Darcy. Darcy. Olha só. Vamos mudar pra Dias? Não, é Darcy. Darcy. Darcy e? Emília. Emília. Darcy e Emília. Me diga uma coisa. Gostei do produto. Como é que eu acho vocês quando eu não acho aqui no mercado municipal? Através do WhatsApp. Tá lá. Vamos pegar o Atelê Tecidos e Afins. Tá aí contato. Arroba tecidos e afins ponto com ponto BR. Tá no Face. Tá no Instagram. Atelê Tecidos e Afins no Instagram. No Face Tecidos e Afins também. A Emília 999708441. E a Darcy, é Darcy, 972984792. Estamos diariamente no Mercadão. Diariamente no Mercadão Municipal. Até quando? Até segunda. Até segunda. E depois a gente retorna dia 30 e vamos ficar até o final do ano. Retorna dia 30 e fica direto. Direto. Sucesso em Darcy. Obrigada. Valeu. Sucesso em Emília. Obrigada. Valeu. A todos nós. Temos.